Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as árabes como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo me espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro futuro e de frente pra Lulho Eu olharia as árabes como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo me espera de nós Eu quero ser curado em meus avós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra mim Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra Lulho Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer E de frente pra luz